Boa noite, Chico. Qual é o comedor de capítulo? Eu queria fazer um comentário aqui sobre esse delírio coletivo que é a MT-15 2024. Eu vou falar aqui porque eu acho que não vem e o senhor vê se faz sentido. Eu acho que não vem porque antes de trazer a MT-15, na minha opinião, a Yamaha, até por uma questão de mercado, ela teria que atualizar as motos na faixa de 250 cilindradas. Porque vamos lá, a MT-15, esse motor, ela tem 155 cilindradas, 19 cavalos de potência, comando de válvula variável e 6 marchas. Ou seja, ela tem a mesma potência praticamente das motos de 250. A FZ-25, por exemplo, tem 21 cavalos e 5 marchas. A MT-15 seria uma moto de 150 cilindradas, melhor do que as motos 250. Ela canibalizaria, na minha opinião, todas as motos de 150 cilindradas e também as de 250. Fora a landa é porque é um nicho ali diferente, né, o pessoal que tem uma moto trail. O que é que se acha disso aí? Eu acho que não vem tão cedo, esqueçam esse motor, a R-15. É uma moto de nicho totalmente diferente do que se tem no mercado. E é isso. Comedor de capim, eu concordo com você, mas eu vou só colocar um argumento, concordo com você. Inclusive, eu tinha comentado isso, você que me assiste, Comedor de Capim, e o Comedor de Capim também que está me assistindo, consumidor brasileiro, ele... Vocês ouviram quando eu falei no vídeo de... Pra que serve a R-15. Eu disse que é uma moto que ela vai, muito provavelmente, chegar e ficar num preço muito próximo, ou igual a uma FZ25. Muitos de vocês... Ah, vocês não sabem de nada. E os chupadores de picolé de chuchu começaram a chorar. Ah, vocês não sabem. Desrespeito e chamaram e amar do Brasil de picolé de chuchu. Tá, choraram. Choraram pra caramba, né. E eu acabei também fazendo uma confissão do meu erro quando eu disse que não servia pra nada. A R-15 já disse que ela serve pra alguma coisa, já expliquei num vídeo. Mas, e numa live também, mas eu disse que essa moto, ela pode até lançar no preço, né, promocional, tá, pra enganar os trouxas, mas ela depois, ela vai ficar num preço muito próximo ao FZ25. Aí o cabra vai parar e pensar assim, vou pegar uma moto esportiva, R-15 de 18 cavalos, que bate 140, bate mesmo, 140, 100 baralho. Ou eu vou pra uma FZ25 que é mais confortável, que eu consigo trabalhar, que eu consigo fazer tudo em uma moto de 21 cavalos. Pô, eu vou na FZ25. Então, faz sentido o que você tá falando, tá, eu só tô complementando com o comedor de capim. Eu estou falando agora com o comedor de capim que mandou áudio. É porque o nick dele é comedor de capim mesmo, tá, gente. Então, comedor de capim, eu concordo com o que você tá falando. Só vou fazer mais uma observação, é que a MT-15, ela pode sim vir pra cá, mas ela vai vir num preço diferenciado, assim como a R-15. Então, elas serão duas motos com um degrauzinho acima. E aí você já falou tudo, moto com câmbio de seis marchas, 18 cavalos. É, cara, vai ter um diferencial. Então, e você falou uma coisa que eu não falei, tá, e eu achei muito interessante. Eu não comentei isso, e eu vou só comentar o seu comentário excelente que você disse. A Yamaha, ela vai ter que atualizar os seus motores 250. E o melhor argumento foi esse. Então, parabéns, comedor de capim. Esse é o argumento que eu não usei. Acho que eu não enxerguei isso. Eu não enxerguei exatamente porque eu vejo... Eu não enxerguei isso como uma alavanca de obrigação, de melhoria, né, de potência desse motor 250. Ou de evolução pra um outro tipo de motor. Como você teve essa visão, e por isso que eu não fiz nos outros comentários. Porque a minha visão tá tão engessada da Yamaha, que eu acabo perdendo a noção de avanço da Yamaha. Eu já tô com tanto preconceito, eu já tô tão... Desacreditado da Yamaha, que eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel pra essa empresa aqui no Brasil. É só projeto ribanceira. É só zerda. Então, quando eu vejo que ela traz R15, que é uma moto de nicho. Uma moto que não vai ser barata. Tem gente acreditando que vai ser esse preço de 20 mil reais. Pode ser preço aí pra enganar as pessoas, de início, primeiro lote e tal. Mas depois não será. Não tem como manter uma moto dessa por esse preço. Não tem como, galera. Essa moto vai ficar mais cara. E, sendo que ela é muito próxima a uma moto 250 com 21 cavalos, é muito próxima. E ela tem mais vantagens, como você mesmo falou, comedor de capim. Comando variável de válvula, câmbio de seis marchas, uma potência muito próxima. E um acabamento melhor. Mesmo que venha uma MT15, vai ser uma moto que vai chegar muito próxima à FZ25. E muita gente vai olhar. Cara, eu vou pegar... E muitas pessoas podem até preferir uma MT15 do que uma FZ25. Porque o meu ponto da R15 em relação à FZ25 é a questão do conforto. E da forma como a FZ25 pode ser usada pra viagem, pra uso urbano, pra trabalho. Que uma R15 não dá, pela própria ciclística dela que não ajuda. É uma moto esportiva. Esportiva puro sangue. Mas com a chegada de uma MT15, aí a situação muda. Ela pode chegar assim e balançar o consumidor dele não comprar a FZ25 e pegar uma MT15. E aí é o ponto. Com a chegada... E aí eu tô só comentando o comentário excelente do comedor de capim, tá? Do áudio. E aí vem o ponto. Com a chegada da R15, abre portas pra chegada da MT15. Correto? Correto. Ambas motocicletas estarão num degrau acima das outras. FZ15, FZ150, FZ150, FZ150. Ambas terão um degrau acima. Isso força. E como eu disse, com a chegada da R15, abre porta pra MT15. E a MT15 pode canibalizar a FZ25 por todos esses argumentos citados. Câmbio de seis marchas, moto com 18 cavalos. Vai ter uma posição de pilotagem, uma ciclística muito favorável pra uso urbano, pra viagem, pra o rolezinho, tá? Uma moto bonita. Uma moto com comando variável de válvula. Vai ser econômica. Vai ter todas as vantagens. Vai ter seis marchas. Vai poder bater aí uma velocidade muito próxima ou até superior a uma FZ25, galera. Esse é o ponto que o comedor de capim, de forma muito inteligente, nos provocou com esse áudio. E eu não tinha comentado isso. Eu não tinha me tocado. Não tinha mesmo. Confesso, gente. Eu tô aqui... Como eu digo pra vocês, eu não consigo mais fazer análise da Yamaha. Eu realmente perdi a capacidade. Porque eu ando tão desacreditado dessa empresa que eu perdi. E graças a vocês aí, ao comedor de capim, eu tô tendo esse... Eu tô conseguindo formular uma análise enxergando uma alavanca de possibilidade com a MT15. Chegando da própria Yamaha Brasil a se sustentar. Ou a própria R15, que eu entendo que não é uma moto que vai bater de frente com a FZ25, gente. Até pela proposta. R15 é uma moto esportiva, galera. É uma moto de nicho. A posição de pilotagem não é uma posição confortável pro meio urbano, tá? Então a FZ15 ainda tem um propósito. Por isso que eles não trouxeram a MT15, galera. O comedor de capim matou a charada. Pelo menos ao meu ver. Porque, repito, eu não consigo fazer análise da Yamaha. Não é porque eu perdi a capacidade de analisar as marcas. É porque a Yamaha, pra mim, é um zero à esquerda. É uma empresa que não compete mais. Ela simplesmente faz movimentos espasmódicos no mercado brasileiro. Então o comedor de capim mostrou uma alavanca de possibilidade com a chegada da MT15. Tomara que venha logo. Porque é um sinal de que a Yamaha Brasil, sim, está se movimentando pra fazer algo com esta categoria de 250 cilindradas. Ou para melhorar a moto. Ou para mudar completamente o motor para um motor completamente novo. Isso é uma esperança. Não é um fato. É uma possibilidade. É uma esperança. E é uma especulação. Mas é legal, viu, comedor de capim. Legal mesmo. Legal o seu comentário. Me fez pensar e sair da caixinha. A Yamaha é realmente um picolé de chuchu. Eu não consigo fazer leitura. Eu não consigo fazer o seu comentário. Obrigado.